Fala família, tudo bem com vocês? Fizemos então a rosca no torno, mas não é só isso não, esse vídeo aqui eu vou falar para vocês todas as roscas que eu vou conseguir fazer nele, claro que não serão todos os testes, porque vai demorar muito, mas vamos fazer aí principais roscas, eu vou tentar encontrar elas e vamos ver o que esse torninho é capaz de fazer. Se você está torcendo para esse torno fazer rosca top, não perde esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, então vamos lá que tem muita rosca para fazer pela frente. Agora que deu certo o nosso sistema, como que eu vou nomear para ficar fácil para entender qual vai ser a rosca que ele vai fazer? Esse eixo aqui, que é o primeiro eixo, que é o primeiro eixo de transmissão que leva para o fuso, eu vou chamar ele de A, e o eixo, o fuso, eu vou chamar de B. Então aqui, desse lado de cá para o lado do torno, eu vou nomear por números, então essa primeira pequena vai ser A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Nessa posição alinhado, o B, eu vou chamar B1, essa grande, então aqui é a primeira, então B1, B2, B3, B4 até B7. Então nesse caso aqui, A1 com B1 faz rosca de meia polegada. Então sabemos que essa relação A1 com B1 vai fazer rosca de meia polegada, então é aquele passo de rosca, eu não lembro quantos fios por polegada que tem, mas eu vou comprar um calibre em polegada, e isso aqui tudo vai estar relatado ali no nosso torno, para a gente saber que então aqui faz de meia. Agora, qual rosca será que faz as demais? É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá. Eu coloquei na A7 e B7, que é o que dá mais velocidade de avanço, só para ter uma noção, então eu não vou nem colocar de rosca, só para ter uma noção da largura que vai dar. Eu estou achando que vai ficar fora de base, mas vamos ver. Eu coloquei aqui mais por curiosidade, mas já deu para notar que fica fora de base, aqui seria para fazer um fuso, e ainda um fuso muito grosso. Só para entendimento, ficaria um fuso de 7 para 8 quase, então fica muito fora de base, né? Ficou uma rosca muito grossa. Então está descartado. A7 com B7 está fora, ficou muito largo. Agora eu coloquei na A6 e na B6. Vamos ver o que vai dar. A7 com B7 está fora de base. Então vamos lá, vou engrenar e vamos fazer o teste. Por aqui já dá para ter uma noção. Não vou precisar fazer a rosca até o final, até porque esse daqui é para desbaste, isso aqui, essa ponta é só para nos orientar. E aparentemente é isso mesmo, 6 milímetros. Vejam que de um fio para o outro dá certinho na cava do 6, exatamente 6. Aí com a ferramenta que eu tenho, não dá para fazer fuso. Isso aqui é para fazer rosca em milímetro, mas já dá para notar aqui que de um para o outro dá 6 exato. Aí já é para aquelas rosca grande, aqueles parafusão grande. Se eu for medir no paquímetro de um para o outro, 6 milímetros certinho, é isso mesmo. Então eu já sei que agora sim essa relação está fazendo em milímetro. Então A6 com B6 faz então rosca com passo de 6 milímetros. Que esse passo de 6 milímetros é para fazer aqueles parafusos mais resistentes, aqueles parafusos mais brutos. E também dá para a gente fazer aqui o fuso. Se quiser fazer o fuso aqui também dá. É só afiar a ferramenta, ela trapézio ou quadrada ou redonda, e entrar para fazer o mesmo estilo de fuso. Aí com esse mesmo passo tem que fazer a ferramenta para fazer a porca. E lembrando que eu estou usinando com o sistema engatado lá atrás. Mesmo nessa velocidade mais alta, a corrente não escapa não. Olha como ficou o sistema. Esse sistema ficou bem bacana, esticando a corrente. Olha a velocidade. Ficou show. Fiz uma peça nova para a gente poder então utilizar diretamente o bedame que eu fiz aqui para fazer o fuso. E a gente vai ver o resultado que esse torninho dá. Lembrando que fazer fuso força muito o torno. Até porque o ângulo de corte dele aqui, ele trabalha muito forçado na peça. Então vamos pôr à prova o torninho também na parte do fuso. Colocar um óleo lubrificante porque precisa. Colocar um óleo lubrificante. Olha que bacana que ficou esse fuso. Esse fuso eu fiz com rosca quadrada. Tem fuso com rosca quadrada, rosca trapézio, rosca redonda. Aí tem vários tipos de fuso. Esse daqui eu fiz com o bedame que eu tinha. Então ele ficou como uma rosca quadrada. Olha que legal. Vou dar só um acabamento com a lima. Só para tirar a rebarba que fica. E a básica lixadinha. Eu lembro quando eu fazia peça e no Senai o professor não deixava. No curso de torno, o professor não deixava a gente usar lixa de jeito nenhum. Ah professor, mas eu vejo o torneiro usando, por que eu não posso? Ele falava, não, vocês não. Quando vocês forem profissionais, vocês usam a lixa. Vocês vão saber o que está fazendo aí para não se matar. E realmente, a lixa dá um acabamento muito especial. Olha a qualidade que ficou esse fuso. Olha os cantos, bem feito, certinho. Pode comparar um do outro, todos na mesma medida. Não pulou. O sistema está funcionando bacaninha. Esse sisteminha aqui que nós vimos lá no canal do Scooby. E o sistema aqui também, não folga de jeito nenhum. Só tem a folguinha que tem que ter a corrente. Porque a corrente não pode ficar 100% esticada, senão rebenta tudo. Para fazer esse fuso, eu fiz com a corrente na catraca A5 e B5. Fica tranquilo que depois que eu terminar todos os testes, eu vou falar o número de dente de cada catraca aí que me pediram nos comentários, para quem quer copiar e não ter dor de cabeça, beleza? Eu preparei outra peça. Porém, agora eu observei que aqui, B4 e A4 têm o mesmo diâmetro e o mesmo número de dentes. Aí você pergunta, mas o que quer dizer isso, Fábio? Significa que ele vai transmitir exatamente o passo do nosso fuso. Então, o passo que tem esse fuso, ele vai ser transmitido porque ele está simplesmente copiando o fuso. Você já deve ter visto algum vídeo na internet de alguém que coloca só uma coroa, uma catraca, um peão de moto no eixo principal, na verdade, joga aqui para o fuso, que eles põem uma barra de rosca. E o que acontece? O mesmo diâmetro que tiver do eixo árvore transferindo para cá, ou por esse intermediário, isso aqui não vai mudar, ele vai exatamente copiar, ele vai fazer uma cópia do que estiver girando aqui. Eu estou usando um fuso de 4 milímetros de passo. Se você estiver usando uma barra de rosca de 3 quartos, de 1 polegada, seja qual for, o passo de rosca que tiver nela vai transferir para a peça que você vai fazer rosca. Só para efeito aqui, eu peguei o pente de 4 milímetros, mas eu lembro que veio na nota fiscal que o passo era de 4 milímetros, então eu já peguei aqui o pente. Vejam que ele encaixa perfeitamente. Claro que como é um trapézio, isso aqui não tem como ele encaixar o filete certinho no pente, mas está aqui, olha lá, o espaçamento exato 4 milímetros um do outro. Então esse fuso tem o passo de 4 milímetros, isso significa que a minha catraca A4 com a soma de B4 vai ser a réplica do fuso. O teste agora vai ser com A3 e B3, porém eu tive um problema. Essa engrenagem, que seria um esticador de corrente, estando aqui, que nós utilizamos para 7, A6, A5 e A4, deu bacana. Quando eu coloquei aqui, esse dente começou a querer tocar no dente da catraca, então eu tive que alterar, colocar uma outra bucha, então eu coloquei uma outra bucha que eu tenho aqui de peça de moto, deu certinho, soldei aqui, tive que só fazer um cortezinho aqui e mudar um pouquinho essa angulação, ficou show. Agora, engrenagem 1, 2 e 3, eu utilizo essa bucha, só saco aqui, ponho no outro eixo e utilizo 4, 5, 6 e 7 nessa outra bucha. Então eu estou tentando fazer tudo o mais prático possível, para não ter que ficar tendo que desmontar tudo aqui, soltou esse parafuso, saca fora, muda aqui só a posição do eixo e aperta. Está bacaninha, já fiz o teste aqui, olha lá, funcionando redondinho, bem alinhado e agora vamos testar então A3 com B3. A3 com B3. Esse eu não vou lixar, não vou limar para vocês verem o original como que fica. Essa engrenagem também faz fuso, então na verdade A1 com B3 vai fazer um fuso, acho eu que aproximadamente 3 milímetros. Para ficar um fuso legalzinho, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um avanço aqui, eu vou mexer no avanço aqui, porém só pode fazer isso quando a profundidade já está certa. Então eu vou fazer esse truque, claro que se eu fosse fazer uma porca, eu faria mesmo o que eu desse de avanço aqui depois, eu faria isso na hora de fazer a porca aqui, a rosca interna. Fiz a limpeza e olha como ficou. Ficou a mesma distância, peguei o pente em milímetro, não deu certo. Ainda bem que eu peguei emprestado aqui esse que mede em polegada, porque no pente está escrito 8G, quer dizer 8 filetes por polegada. Em todos os pontos que eu coloco aqui, fica perfeito. Então não passa luz aqui nos dentes, significa que esse fuso então, ele está em polegada essa medida, então ele vai fazer 8 fios por polegada. A3 com B3 é 8G. Agora o teste vai ser com relação em A2 e B2. A3 com B3 é 8G. Agora aumentar a velocidade, tirar a rebarba. Que rosca bonita, gente. Deixa eu começar com 1 milímetro. 2,5 não é? Está próximo a 2,5. Quase deu em 2,5. Mas é provável que é polegada. Nossa, na primeira, 10G. Próxima rosca nossa, 10G. É isso aí. Bacana, né? 10G. Deixa eu ver a nossa relação então. A2 e B2, então são 10 fios por polegada. Então aqui encerra a nossa relação, testamos todas elas. Vou pôr na tela então como ficou. Lembrando que eu estou testando com o pente em polegada, para a gente ter uma boa noção. Porque a angulação da ferramenta, para ficar perfeita e exata, teria que estar em 55 graus. Mas não. Essa ferramenta que eu tenho aqui é para fazer rosca em milímetro, pois ela tem 60 graus. Em polegada teria que ser 55. Claro que não é uma diferença monstruosa. Então por isso eu estou conseguindo aqui com o cálibre, o pente de rosca em polegada, ter uma noção do que é polegada quando não dá certo em milímetro. Como vocês viram, essas medidas que apareceu na tela e esses que nós usinamos, são as roscas com as duas catracas viradas de frente. Isso significa uma oposta a outra, porém pequena com grande e no final grande com pequena. Aí você vai pensar, então, esse torno caseiro só faz essas roscas. Vocês viram que são roscas excelentes aí para estar fazendo. Mas não. Além de fazer fuso e fazer as roscas em polegada que vocês viram, e também a rosca de 4 milímetros, o que esse torno vai fazer também? Bem, veja bem, agora aqui eu tenho mais regulagens. Eu posso soltar aqui, então eu vou tirar o nosso esticador. E o que eu posso fazer agora? Eu posso fazer exatamente isso aqui. Soltar a nossa bucha e eu posso movimentar de um lado para o outro, fazendo com que ele faça mais roscas. Por exemplo, olha o que eu posso fazer. Vou soltar mais aqui. Eu posso agora fazer o seguinte. Eu desalinho ela aqui e posso colocar na primeira aqui, por exemplo, na segunda, que aí vai ficar, então, A1, B2. Já agora não casa mais com as mesmas. Por que não? Eu posso fazer essa alteração e esticar. Vamos fazer essa alteração, só para vocês entenderem, para o vídeo não ficar tão longo assim, eu vou fazer mais uma rosca. Então, eu posso colocar aqui A1 com B2, posso puxar mais para cá. Aí eu posso depois usinar um outro eixo, fazer aqui alguma modificação para facilitar, ficar assim, mais funcional. Porque isso aqui foi para fazer o teste. Eu posso vir aqui, jogar em B3, eu posso jogar em B3 e A1, eu posso jogar a combinação aqui de A2 com B3, eu posso esticar. Aqui o que eu posso fazer é alterar também o tamanho da corrente, não dessa. Essa corrente aqui, ela é o tamanho ideal para estar utilizando nessas medidas alinhadas. A1 com B1, A4 com B4, é isso. Mas eu posso muito bem pegar aquela outra corrente e fazer uma menor e deixar a corrente aqui. Eu vou fazer um local aqui, porque aqui vai ser fechado, exatamente para guardar. Tanto na hora que eu precisar do esticador e quando eu for usinar e eu não preciso do esticador, eu vou tirar ele, vou soltar a corrente daqui e pronto, fico usinando. Aí só vai girar ali, aquela ali, para não haver desgaste prematuro, não há necessidade disso. Só vou colocar quando eu for fazer rosca, aí eu já coloco na posição que eu quero. Então eu vou encontrar todas elas, claro que não agora, porque vai levar muito tempo e nós queremos terminar o torno. Mas eu vou ver se eu melhoro isso daqui e eu posso sim fazer esse movimento aqui. Posso levar para cá, para lá. Aqui se eu quiser usar essa mesma bucha, eu posso preencher de solda aqui, para ficar melhor ainda. Que aí eu consigo vir com ela até aqui e prender direitinho, fica bem legal. Talvez eu faça isso também. São várias possibilidades que nós temos aqui para fazer o nosso torno, fazer vários tipos de rosca. Eu consigo fazer muitas roscas nesse torno. Eu acredito que aqui dá para fazer uma combinação de, no mínimo aí, para falar nada, umas 30 rosca no mínimo. Eu acredito que dá para a gente conseguir encontrar entre 25 a 30, mais ou menos. Eu estou falando no chute por causa da relação, que nós temos 7 com 7. Então não dá para multiplicar 7 vezes 7, que é 49. Até porque o problema maior que nós temos é que não podemos utilizar a mesma coroa. Não podemos utilizar, por mais que a gente faça aqui um conjunto de engrenagens, nunca pode bater o mesmo número de dentes dos dois lados, senão vai sempre copiar o fuso. Mas dá para tirar. Eu acredito que... Vamos juntar por baixo uns 25 tipos de rosca, dá para fazer sim. Acredito que dá para fazer muito bacana. Olha, a buchinha ficou justinha, ficou legal. Vamos tentar fazer uma rosca mais fina. Tentar jogar. Deixa eu ver se eu consigo alinhar aqui. Ah não, a corrente não vai dar. Eu tenho que trocar a corrente. Pronto, isso aqui é só para não deslizar. Agora eu vou montar essa aqui. Como eu inverti e eu chamo essa maior de B1, então aqui vai ficar o alinhamento da A1 com a B6. Não vou pôr na B7, que senão fica igual. Aí eu fiz aqui uma corrente, vou colocar aqui em B6, beleza. O alinhamento que eu faço é utilizando essa maior com essa segunda, para ficar desencontrado, que agora dá outras medidas. Vou ver esse esticador aqui, acho que no maior. Legal. Legal. Fechou. Aproveitar para lubrificar essa corrente, que é essa aqui eu não lubrifiquei. É isso aí. Então agora eu vou fazer uma relação aqui entre A1 e B6. A1 e B6. A1 e B7. Mais uma linda rosca. Será que conseguimos fazer uma rosca grossa em milímetro? 3,5. Aqui, 3,5. Viram como muda? É isso aqui. Deixa eu ver aqui, testar para cá, testar para cá. Isso mesmo, 3,5. Então, se nós utilizarmos A1 com B6, já vai me dar uma rosca em milímetro de 3,5, o passo de rosca de um para o outro. Tired of being in hell all alone. All I need is just to cross the red lights. All we need is just damage. Everything is just down on the upside. Got the shape we say never we own. I was never meant to be in the starlight. Can't fake it. I don't need it. I don't care what you're doing. I don't care if you're me there. I just know what I'm losing. I don't wanna be dead anymore. I don't care what you're doing to me. I don't care what you're doing to me. I don't care what you're doing to me. A relação foi essa. Eu precisei pegar, fora daquela catraca de sete velocidades, eu peguei aqui na bicicletaria essa coroa. Isso aqui é uma coroa de uma bicicleta menor, que é onde vai a marca do pé de vela, quem conhece de bicicleta. Eu encostei na minha bucha, fiz dois furos aqui e dei um ponto de solda de cada lado. Pra quê? Pra mim montar, então ficou tudo junto aqui. Aumentei aqui um gomo nessa corrente, coloquei o esticador e coloquei então em A1 e essa coroa de bicicleta. Então, nessa relação, conseguimos a rosca em milímetro 1,75 exato. Mas e aí, Fábio? E pra fazer mais fina? Pra fazer mais fina, o que que eu vou precisar fazer? Ou eu vou tirar aqui, fazer uma engrenagem dessas de corrente de bicicleta menor, não sei se existe menor do que essa primeira de sete marchas, eu vou procurar, ou aumentar a coroa. Então, eu prefiro tentar diminuir, porque aqui ainda tem espaço pra colocar até mais umas duas, e aí, de repente, eu conseguiria duas menor, ou ter que fabricar ela, pra quê? Pra mim também conseguir chegar nas medidas. Se conseguimos 1,75 com essa, pra conseguir a medida aí de 1,50, o passo, 1,25, 1 milímetro, que são muito utilizados aí. Eu não sou muito de utilizar parafuso em milímetro, eu queria que fizesse mais rosca em milímetro torno, exatamente pra quando precisar eu fazer meu parafuso. Eu uso muito polegada, sempre gostei de rosca polegada. Mas, eu tenho que ter os dois aqui, tanto polegada quanto milímetro. Viram como vale a pena esforço e dedicação? Eu tô fazendo tudo aqui, dia após dia, de manhã bem cedo, até tarde da noite, pra quê? Pra terminar esse torno, porque eu prometi, graças ao bom Deus, a minha saúde melhorou, é claro que, por isso que eu tô conseguindo agarrar pra valer, pra finalizar esse torno esse ano. Então, tá aqui, fizemos várias roscas, agora eu só preciso arrumar uma catraca um pouquinho menor, ou fazer essa engrenagem, e uma coroa um pouquinho maior que aquela. Só pra poder fazer também, aquele espaço de rosca aí, entre 1,5, 1,25, 1 milímetro, que aí esse torno pra mim vai tá completinho. Mas, lembre-se do que eu falei, ele vai fazer todo tipo de rosca, todas elas. Mas calma, deixa só eu terminar esse torno, que nós vamos fazer as ferramentas, que vão agregar a esse torno. Se tornando aí, num torno transformer, como eu prometi pra vocês. Mas meus queridos, estou muito feliz, tá valendo a pena a dedicação, trabalho, esforço, chegamos ao ponto de fazer roscas aqui, praticamente perfeitas. E olha que isso aqui é um torno caseiro. Então, consegui ter um resultado muito bom, estou muito feliz, e dá pra gente fazer rosca aí, tranquilamente nesse torninho. Bom, meus queridos, vamos lá, que agora nós vamos pra parte de lubrificação. É hora de colocarmos lubrificação, porque todo torno tem que ter lubrificação. Se você quer preservar suas ferramentas, se você quer preservar o seu torno, coloque lubrificação. Mas calma aí, que vem um passo a passo muito top. Meus queridos, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.